E aí, gente? Hoje um filme muito legal, bem comédia, que é de 2020, da França, com o Frank Dubosc, que é 10 dias sem a mamãe. Esse filme, ele é aquela comédia de família, bem típica, não chega a ser um clichê, mas ele é muito bom de ser assistido, assim, ali de tarde, eu assisti, e é bem divertido, dá muita pena do Frank Dubosc, o Antoine, e ele tem ali a família dele, só que ele é tão viciado no trabalho, e ele quer sempre ser o melhor, ele é um advogado de uma empresa ali, tipo um zafari, e tem um concorrente, isso aí eu achei engraçado, que é o DiCaprio, que ele é parente, ele é primo do Leonardo DiCaprio, então eles ficam fazendo várias piadinhas e ficam falando sobre isso o filme inteiro, e acontece que ele vai ter que ficar com os filhos dele 10 dias, porque a mamãe já cansou, sabe, porque ela não tinha mais tempo pra nada, e ele não dava o devido valor à mulher, e ela, puf, quis vazar e quis viajar ali pra ele cuidar dos filhos, e ele faz um horror, né, pra conseguir cuidar. É bem aqueles filmes, é bem clichê, assim, mas ao mesmo tempo ele é divertido, o Frank Dubosc sempre é muito divertido, o rosto dele já é, né, a comédia, então eu gostei muito.